Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de receita caseira de cabelos, né? Tem um bom tempo que eu não faço vídeo de cabelos aqui, de hidratação, de receitinha caseira. Então, a receita de hoje é pra você que tá com o cabelo bem danicado, com as pontas bem rescadas, com as cutículas, sabe as pontas quando tem aquelas... Tá tudo aberto as cutículas, que tá bem feio. Então, é ótima pra isso, porque ela vai ao soro fisiológico, e o soro fisiológico ele faz muito bem pro cabelo. Ele tem um pH muito parecido com o pH do cabelo, né? E ele vai fechar todas as cutículas do seu cabelo. Você tá vendo que o meu cabelo aqui, a ponta dele, como é que tá bem bonitinha, não tá quebrada nem nada. Eu tô com o cabelo molhado ainda, que eu lavei ele. Por isso que tá meio ondulado aqui, mas meio estranho. Mas o cabelo fica super bonito, fica com brilho, fica bem hidratado. E eu geralmente faço essa receita depois que eu lavo o meu cabelo. Então, depois que eu lavar o cabelo, eu vou passar essa receita, vou deixar os minutos, depois eu vou enxaguar bem enxaguado e pronto. Não vou passar creme nem nada, porque meu cabelo é oleoso, né? E aí fica super lindo, você pode utilizar toda semana, se você quiser. É muito boa. E vamos lá ver como é que faz, que é muito boa mesmo. Vocês vão precisar de uma máscara de cabelo que você use, que seja boa. Eu utilizo sempre essa daqui de azeite de oliva, que eu falo pra vocês. É a que dá melhor com o meu cabelo, que hidrata bastante. Também a gente vai precisar de uma ampola de vitamina A ou uma ampola de tratamento. Essa daqui, ela é de tratamento, ela já tem vitamina A, ela tem tudo dentro. Então, uma dessa daqui, ela tem 6ml essa daqui. E vamos precisar também de uma colher de sopa de soro fisiológico. Que ele ajuda a tirar todo aquele frizz que fica no cabelo, aqueles quebradiços. Que a gente não gosta, né? Principalmente quando eu lavo o cabelo que fica natural. Meu cabelo é liso, mas ele tá cheio daqueles cabelinhos que tá nascendo e eu não gosto. Então, o soro fisiológico, ele ajuda a baixar aquele cabelinho arrepiado que fica, né? É muito bom, a dica é muito boa pra vocês, incluir na hidratação de vocês. Então, a gente vai misturar os 3 ingredientes aqui. E vamos passar no cabelo depois que você lavar o cabelo, só com shampoo. Você vai passar ele. Pode passar no cabelo todo. E aí, a gente vai deixar agir por meia hora, uma hora, o tempo que você tiver. E depois é só você enxaguar e pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo, aplicando o cabelo. Aí, depois que eu lavar o cabelo, que eu secar, eu mostro pra vocês o resultado final de como eu... Então, eu vou começar colocando aqui o soro fisiológico. Aí, eu vou colocar a minha máscara. Na máscara, você coloca a quantidade que o seu cabelo... E aí, a gente vai colocar a nossa vitamina. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se vocês gostaram, clica no gostei que eu vou trazer mais vídeos pra vocês de cabelo. Se inscreve aqui no canal. Se você tiver alguma ideia de algum vídeo que você quer ver aqui no canal, Qualquer receita, escreve pra mim aqui nos comentários que eu vou anotar no meu caderninho de vídeos e vou fazer. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.